Quem é fã de anime adora ver uma transformação que deixa seu personagem mais poderoso e mais estiloso Então trago para vocês 5 transformações que vão parar a internet Então sem mais enrolação, deixa o like e bora para o vídeo Fala galera, beleza? Eu sou Everton Mello E antes de mais nada, já deixa o likezão Se é novo por aqui, se inscreve no canal E vamos falar das transformações A primeira é o Vegeta Ego Superior Que em contraste ao Tinto Superior O Ego Superior consiste em focar mais no egocentrismo do personagem E quanto mais dano ele leva, mais poderoso ele fica A segunda transformação dessa lista e provavelmente a mais aguardada É o Luffy Gear 5 Que no combate contra Kaido, ele leva um golpe fatal Porém seu coração começa a bater em uma frequência diferente Então ele desperta a sua forma final O Gear 5, muito conhecido como Luffy Nika ou Joy Boy Para os fãs de Bleach, a mais aguardada é Ichigo Web Namorado Ou Ichigo, o Chief da Salvação Isso acontece quando Ichigo domina a sua verdadeira Bankai Então ele funde seus poderes Hollow Com seus poderes Quincy, seus poderes Shinigamis E toda a sala de frutas Ficando nessa forma final Que é extremamente poderosa e estilosa Já a mais aguardada pelos fãs de Black Clover É Asta no modo União Quando ele confronta o seu demônio interior E alcança uma forma ainda mais poderosa Permitindo ele utilizar todo o poder do demônio da anti-magia Ele fica num estilo muito forte Muito mais rápido Porém tem um tempo limite de uso Mas não deixa de ser muito estilosa E com certeza será necessária para enfrentar Os oponentes e a tria de Negra E para finalizar a lista de hoje Tanjiro, Rei Demônio Após o confronto final contra Muzan Tanjiro acaba sendo infectado Por todo o sangue remanescente de Muzan Se tornando um demônio extremamente poderoso E imune ao sol Dizem ainda que é a criatura mais forte de toda a obra Afinal ele superou Muzan E como ele fica imune ao sol As espadas Nichirin não conseguem matá-lo Sendo assim Nem mesmo Yoruichi teria alguma forma de matar Tanjiro, Rei Demônio Galera Essas foram as 5 transformações que eu trouxe hoje para vocês Se vocês querem a parte 2 desse vídeo Joga aí nos comentários E deixa o likezão Que eu entendo que vocês estão gostando E eu trarei ainda mais Lembrando Deixa o like Se é novo por aqui Se inscreve no canal Infelizmente hoje eu fico por aqui Um abraço e Fica com Deus